E se adianta, se não, não adianta Tu nunca vai colar na minha banca Vi nós passando de elantra Uma nave preta e uma nave branca As novinhas já se assanha São tudo pirã, então hoje nem consta Paralisou teu piripaque Quando me viu passando veloz Os graves da nave explodiam as paredes E trincavam a janela com o tom da minha voz Hoje pra nós tudo suave Tô de rolê com a mais bela beldade Celula tocou, já chegou uma mensagem Foi a magazine que chamou no ar Deslaguei sofrimento, fiz investimento Tempo que passa eu atropelo o tempo Pra minha família fiz um juramento Casa na praia e apartamento Que eu prometi, fui lá e cumpri Sou especialista em minhas decisões Coloquei uma meta na minha vida Que ia ser patrão e conta milhões E o refrão dessa história Vou passar aqui agora E o mundo girou, deu muitas voltas E vários notaram que a vida mudou Personalidade bem forte e atraiu Várias cachorra que se interessou Pelo dinheiro, status, fama E também pelos motor Mas a prioridade é a minha humildade Ganhei de presente do meu criador O mundo girou, deu muitas voltas E vários notaram que a vida mudou Personalidade bem forte e atraiu As cachorra que se interessou Pelo dinheiro, status, fama E também pelos motor Mas a prioridade é a minha humildade Ganhei de presente do meu criador Do meu criador Do meu criador E se adianta, se não, não adianta Tu nunca vai colar na minha banca Vi nós passando de elantra Uma nave preta e uma nave branca As novinhas já se assanha São tudo pirã, então hoje nem consta Paralisou teu piripaque Quando me viu passando veloz Os graves da nave explodiam as paredes E trincava a janela com o tom da minha voz Hoje pra nós tudo suave Tô de rolê com a mais bela humildade Celula tocou, já chegou uma mensagem Foi a magazine que chamou no ar Deslaguei sofrimento, fiz investimento Tempo que passa eu atropelo o tempo Da minha família fiz um juramento Casa na praia e apartamento Que eu prometi, fui lá e cumpri Sou especialista em minhas decisões Coloquei uma meta na minha vida Que ia ser patrão e conta milhões E o refrão dessa história Vou passar aqui agora E o mundo girou, deu muitas voltas E vários notaram que a vida mudou Personalidade bem forte e atraiu Várias cachorra que se interessou Pelo dinheiro, status, fama E também pelos motor Mas a prioridade é a minha humildade Ganhei de presente do meu criador Oh, do meu criador Oh, do meu criador Oh, do meu criador E quem funk insano? Jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança pedrada